Previsões do dia com André Mantovani. Com André Mantovani. Saiba tudo o que vai acontecer para o seu signo diariamente aqui no André Mantovani TV. Ah, não esqueça, faça parte da nossa rede de amigos, dê o seu like, deixe seu comentário e compartilhe com as pessoas que você gosta as previsões de todos os signos. Siga o André também no Instagram, arroba André Mantovani. Aries. Confie no seu potencial e não deixe que ninguém faça com que você perca fé nos seus sonhos, ariano. A palavra do dia para você é persistência, então mesmo que palavras mais duras cruzem o seu caminho, mantenha os olhos firmes onde você deseja chegar. Cor do dia é o marrom, número de sorte 25. Touro. Busque a cura para os seus sentimentos, taurino, e não deixe que as mágoas do passado afetem as suas escolhas no presente. Algumas situações mal resolvidas poderão acabar interferindo na sua maneira de se relacionar com as pessoas hoje. Então preste bastante atenção. Cor do dia é o rosa, número de sorte 48. Gêmeos. Aprenda a cortar o mal pela raiz, geminiano, e pare de insistir em caminhos que não levarão você a lugar nenhum. Não desperdice a sua energia e preste atenção onde você tem colocado a sua atenção e os seus esforços. É preciso fazer um balanço de todos os projetos e atividades do seu dia a dia. Cor do dia é o claro, número de sorte 37. Câncer. A palavra do dia para os cancerianos é generosidade, então esteja aberto tanto para receber quanto para compartilhar o que você tem de melhor nesta quinta-feira. Busque pela companhia das pessoas queridas, principalmente aquelas que estão mais afastadas, e cuide dos seus relacionamentos, canceriano. Cor do dia é o escuro, número de sorte 50. Leão. Sorte para os seus projetos vai chegar através dos astros, Leonino, então hoje os caminhos se tornam mais fáceis para você. E outras pessoas poderão surgir para te ajudar a superar alguns obstáculos ou passar por situações mais difíceis. Cor do dia é o roxo, número de sorte 54. Virgem. Todas as relações são beneficiadas pelos astros neste dia para você, virginiano. O que faz do momento excelente para investir nas amizades, na família ou no romance. Você também poderá encontrar harmonia para as relações que estiverem desgastadas e um clima de renovação tomará conta da sua quinta-feira. Cor do dia é o vermelho, número de sorte 42. Libra. As questões financeiras são favorecidas no céu do dia para você, libriano, que poderá encontrar novas maneiras de ganhar dinheiro. Presentes e outros ganhos inesperados também poderão surgir e surpreender você nesta quinta-feira. Abra-se para a energia da prosperidade. Cor do dia é o prata, número de sorte 7. Escorpião. Ouça a sua intuição, escorpiano, e ela poderá levar você a caminhos menos tortuosos. Há uma mensagem importante que o seu sexto sentido tem para trazer a você. Então abra bem os olhos e não deixe de prestar atenção nos seus sonhos e sentimentos ao longo do dia. Cor do dia é o amarelo, número de sorte 28. Sagitário. Esse não é um bom dia para grandes gastos ou decisões importantes que envolvam dinheiro, Sagitariano. Pense melhor sobre os seus gastos e use o dia para se planejar melhor financeiramente. Preste atenção e você poderá evitar gastos mais do que deveria. Cor do dia é o preto, número de sorte 29. Capricórnio. O céu de hoje anuncia mudanças importantes para os capricornianos, então esteja atento para perceber as transformações que o dia pedirá para você. Lembre-se que a vida é um caminho de mudança e amadurecimento, então não deixe de rever os seus posicionamentos, crenças e escolhas. Tudo no mundo está em constante mudança. Cor do dia é o verde, número de sorte 1. Aquário. Muita produtividade virá para deixar você bastante acelerado, Aquariano. Esse é um dia excelente para dar conta das tarefas mais difíceis da semana e para remover os obstáculos que se colocam entre o seu caminho e o sucesso. Cor do dia é o lilás, número de sorte 21. Peixes. O céu do dia mostra que você tem sido muito duro consigo mesmo, Pisciano. Alivie a pressão e não se cobre tanto. Saiba que cada um tem o seu ritmo e por isso evite as comparações. Não exagere no que espera de si mesmo. Seja gentil e use a quinta-feira para cuidar melhor das suas emoções. Cor do dia é o branco, número de sorte 12. Previsões do dia com André Mantovani. O dia a dia do seu signo de segunda a sábado, aqui no André Mantovani TV. Curtiu as previsões de hoje? Então deixe o seu like e o seu comentário. Se ainda não é assinante do nosso canal, inscreva-se e receba novidades todos os dias.